Fala galera, tudo bem? Aqui é o Walter Sintra, queria comentar com vocês, hoje eu fiquei pensando nos vídeos que eu fiz bem antigo mesmo que eu coloquei no meu canal, eu fazendo flutuação, até muita gente pensou que era mentira, que tinha coisa nos meus shorts, que tinha bolha, realmente eu entrei, estava seco os shorts, mas é técnica de flutuação. Su-i-ren-jutsu, su-i-ren, su-i-jutsu ou su-i, su-i-en-jutsu, então eu fiz um pequeno desenho aqui, né? Essa linha que está aqui no meio é a água, essa aqui é uma pessoa que ela está com os pés juntos, joelho com joelho, e essa parte aqui, que a água vem aqui com um pouco da cabeça para o lado de fora e um pouco das mãos para o lado de fora. equilíbrio da água, quando você conseguir chegar nessa técnica, de ficar com os dois joelhos parados, e tem a técnica da respiração também, já vou falar, e esse círculo aqui, porque essas mãos vão para trás, porque você tem que fazer a parte, senão você vai afundar, aqui, você enche todo o peito de ar e prende, para poder ficar aqui, vai ficar bem cheio o peito para você não afundar a cabeça para o chão, ou para o chão, ou para o chão, ou para o chão. Com essas mãos, você levanta elas para trás, entendeu? Que aí você vai poder ter aquela envergadura mais no peito. Essa envergadura aqui com a parte que você está respirando, flexionando o braço para cima, que você vai poder voltar esse braço aqui para a água. E aí você solta a respiração. Quando você respirou, enche o peito de ar, volta, respirou e vai fazer esse movimento. Essa é a primeira técnica. Os pés você faz um pequeno, leve, só para poder manter um pouco o equilíbrio dos pés. Até depois você conseguir aficar nessa mesma posição, com a parte respirando, controlando a respiração, e você ter confiança de não afundar. Igual no meu caso, eu consigo ficar nessa posição aqui, com as duas mãos para fora da água, ou esticado as mãos e os pés, e a cabeça, só um pouco de água aqui, que faz eu respirar. Com tanta respiração. Se você soltar o ar, essa água que está, ela cobre o rosto, e aí entra no nariz ou na boca. Então, eu consigo ficar flutuando em cima da água. E aí depois, com mais para frente, você pegando a técnica, você consegue segurar e ter mais envergadura do corpo. E segurar os pés para trás. Essa técnica aí é como se fosse assim, amarrar-se os pés à mão e jogar a pessoa no rio. Ou na piscina, na antiga técnica, era rio. Ela tinha que sobreviver. Então, técnicas ninja. Respiração, o equilíbrio que você tem que ter na água, respiração, controle da respiração. É um pouco difícil falar essa parte aqui. Nessa técnica, Sui Jutsu, quando o corpo está quase conseguindo flutuar, você tem que respirar. Só que a gente é acostumado a respirar com o tórax e não com a barriga. Então, tem que fazer exercício profundo de respiração, meditação. Sabe aqueles iogues, aqueles pessoal que faz meditação? Então, eles têm um controle imenso. As técnicas ninja também têm várias técnicas de respiração, controle. Então, essa parte aqui que você fica quase flutuando, você tem que encher o tórax para ele fazer, para você não afundar de uma vez. Respire e expira. Você já percebeu quando os atletas, eles correm, eles treinam, eles têm que ter aquela respiração profunda para ter mais oxigênio. E depois tem o diafragma também. E tem o músculo que separa o abdômen do tórax, quando se contrai e dilata o pulmão. Entendeu? E nas artes marciais, fala sempre assim, a força do quita, dois dedos abaixo do imbigo. Então, aquela força de treinamento de respiração profunda, que ajuda muito na sua parte de ficar calmo e ficar na parte vertical. vertical, não, horizontal na água. Aí depois que a pessoa tem uma técnica, mas vai aperfeiçoando cada vez mais, ela consegue segurar os pés, né? Se fosse, se tivesse amarrado. Ou, você fica horizontal na água, com as mãos para fora, ou com um pouco dos pés para fora, ou, tranquilo, se não afunda. Eu consigo fazer em pé, já fui, mas tem que ser piscina bem funda mesmo. Eu consigo ficar só com o pescoço para fora, e eu consigo tirar as mãos para fora, sem mexer mais nada. Eu fiz isso no universário, que eu fui numa, tinha uma piscina, que era bem funda, tinha até uma cascata. Eu fiquei embaixo, imóvel. Eu não afundo. Só que aquela piscina de um vídeo antigo que eu fiz, era muito rasa. Então, eu tive que fazer, tipo, se tivesse agachado, deitado. Eu sempre tive que ficar com os joelhos perto do outro, e até no vídeo eu falo. Vocês podem perceber que eu não estou rindo dos pés no chão, né? E aí eu consigo segurar com as duas mãos, os dois pés, e fazer envergadura e ficar. Pois eu só faço movimento com as mãos. Então, isso aqui é autocontrole de respiração. Que você fica fazendo Sui Jutsu. Mas não só Sui Jutsu, né? Que é a arte mais antiga, saiu no japonês. Eu tenho um monte de técnicas. Você atravessar um rio com bandeira, ou com arma, ou com espada. Lutar dentro do rio. Fouca e escapismo. Inspiração de baixo d'água. Também tem várias técnicas de treinamento aquático. Eu escrevi uma parte que, ó. Todas as técnicas de natação bélicas, na época feudal, que até hoje existe no Japão. De tradição tem escola japonesa. Fazem parte de 18 escolas marciais. 18 escolas marciais ensinadas por samurais. Ou seja, da mesma forma... Da mesma forma que tire o arco e quitação, manejo de espada. Você nunca mais vai olhar para uma piscina da mesma forma. Depois que a pessoa aprende... Eu vou ter que tirar o óculos, a gente está batendo a luz aqui. E para que estava meio ruim. Então, você nunca mais vai olhar para uma piscina. Você vai ter outros olhos sobre natação. Depois que você aprender algumas técnicas... Eu nunca fiz nenhum mistério de natação tradicional do Brasil. Nunca fiz. E sei, suirem, jutsu, suijutsu. E tem várias técnicas. Esse vídeo não vai dar para falar todas as técnicas. Tá, gente? E... Noshima, rio, antiga natação japonesa. Então, das escolas que é bem antiga, da época do Japão feudal. Tem várias histórias. Hoje também não vai dar para falar. Tá, gente? Eu vou colocar... Uma pequena descrição lá embaixo do vídeo. Tá bom? Eu só queria, assim, que vocês soubessem um pouquinho. O que eu aprendi antigamente. Não consigo fazer todas as técnicas mais. Porque você tem que ter treinamento, dedicação, autocontrole. Tá bom. Então...